Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O esquadrão de sua circunstância ideal seria difícil pressa para acomiar 400 refugiados. A sua apresentação precisa de trabalho, Irán. General, Correios. General, eles estão no interior! Eles estão em frente. Fique com o caminho, Sally. Fique com o caminho! Isso não é o que está acontecendo. Meu Deus! Olha... Eu vou ser malvado. Sai daqui. O que é isso? O que é o Tumestone? O que é o Tumestone? O que é o Tumestone? Sgt. Wrecker! Trai-te-te com a mim! O que é que aconteceu? Vamos, Wrecker! O que é o Tumestone? O que é o Tumestone? O que é o Tumestone? Preciso de olho para o Tumestone. Preciso de olho antes que ela tenha perdido para o Tumestone. Tem um número de variáveis. Nós não sabemos quem ataca ou se ele vai voltar. Nós não podemos fazer alguma surpresa. O Tumestone não vai te dar. Sgt. Wrecker, o Agent Kovic está levando as regras. Ele vai fazer suas ordens como se fossem meus próprios. Permissão é desmissada, mas o Tumestone, Sgt. Wrecker... Apenas a discussão, Irish. Ele vai obedecer a sua equipe. Eu vou fazer espaço para qualquer survivor. Sete o Valkyrie em uma postura defensiva. Um clique para o Titan. Agi Koko. Mestre da sua equipe. Espeça o Titan para intel e survivor. Gere-up. As armas e desprezões. Eu não gostar disto. Eu não quero MP5, meu. Eu não quero MP5, meu. Eu quero uma SCAR. SCAR é fixe. Estão prontos para o lançamento. Move-se. Aeris Squad, Oscar Mike. Vamos lá. Vamos lá, Irish. Vamos lá, Irish. Vai ser para reclamar o preto, pá. Corre-se, Marines. O tempo não é o nosso amigo. Se tem o recorde, faça a ferramenta. Vamos lá. Nós estamos todos no escuro sobre o que está acontecendo, Marines. Mas esta é a sua oportunidade para ajudar a brilhar uma luz. Não se engança. Entende? Muitas pessoas no Valkyrie dependem de nós. É muito maior do que o Valkyrie, filho. Olhe! Eu estava quase postado para ela. Você tem ideia de quanto tempo nós temos antes que ela vai lá? Não. O que exatamente nós estamos nos olhos para, agente? Os Titãs são grandes fãs. Sit bem e aproveite a ferramenta, Marines. Você vai ser bem quando chegamos lá. Você está nos levando para o desconhecido. O que é que você está aproveitando? Irish, vamos lá. Estamos aqui para fazer um trabalho e estou fazendo as fãs, ok? Sim, senhor. Hum. Vem de novo, Marines. Apenas gostou da fãs, como você disse. Há uma liga que está fechada na frente de 10 mil quilos. Eu não vejo ninguém. Onde está a fãs? Meu Deus. Ela está tomando água. Eu não consigo acreditar. Acontece, pequeno irmão. Alguém nos matou. Alguém nos matou. Kovic, senhor, onde devemos ir? Vamos lá. Como vamos entrar? Vamos lá. Circular. Sim. Veja para um buraco ou algo. Ok. Tem que encontrar um buraco. Um buraco, mas não foi. Estou na frente da fã. Estou atendendo o BGB. Veja para um buraco. Veja para um buraco. É só chegar ao pé Então pera, pera aí Mas como é que isto se faz? Isto é assim meus amigos, isto é assim Vocês pegam num barco, veem um buraco, num navio, não é? Fazem assim Ahhhh Já está É mesmo assim As coisas que nunca vi Por que estamos aqui? É melhor ir rápido O que é que a gente vai encontrar aqui? O que é que a gente vai encontrar aqui? O que é que a gente vai encontrar aqui? Kovic, você tem uma estratégia de descanso? Se esta coisa descanso? Você pode descanso do rio em algum momento Quando isso acontece, melhoramos sair daqui Com o Recorder Voyage Não é exatamente uma estratégia de descanso, não é? Veja o seu passo Estamos no C-deck e estamos indo para o centro de controle de dano Veja para o hatch G-46 O hatch tem que ir para o caminho Tudo bem, onde está? Isto, move ahead O que é que mas o C-deck? O born saindo do Recorder Detenha muita culpa Doberta, violeta, transcisão O redor Com o rio O hatch tem que ir para o hatch Clunar Espera, deixe-me lhe ajudar com isso Abre o hatch Vamos para dentro da água, não é, Marín? Certo? Vamos lá para a mid-deck, onde deveríamos chegarmos em cima da água. Seguindo! Vamos para dentro da água! Seguindo o que o diabo diz! Vá para dentro! Então! Este é um morto ou o quê? É um morto! Chega ao ccd! Ccd, Ok. Ccd, Ccd! Vamos lá ao CCD Maninhos Ah muito fixo Estou a ficar para trás Não dá para nadar mais rápido Como eles Vai alguma coisa a explodir Eu vou ficar agarrado Vocês vão ver Uma coisa vai explodir Eu vou ficar agarrado Por cima Por cima Por cima Por cima Sobe meu Achá Ei Escute Survividores? Poder ser mecânico Temos que mover Os level de água aumentam rápido Todos bom para ir? Abra a porta É ali? É ali? Engenagem Sim, o todo está sob a água Oh, cê Eu acho que a água está acima O nosso trabalho é de sair da informação Antes que o avião vai E o avião vai Não vai para o outro lado Sai lá, rapidamente Lá perto 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 F***, é o chão! F***, me ajuda! Eles já estão mortos. Vamos nos mover. F***, nós estamos. Não deixamos eles. Olha, mesmo se tivéssemos uma caixa, vai levar neve minutos para cortar as caixas. Na hora que as rodas estão se arrastando, quando nós nos derrubar, eles vão ter corpos. Nós deixamos eles. É um ordenador. Você se amou, Garrison. F***, você! F***, soldados! F***, soldados! F***, me isso! F***, arrastou! F***, arrastou-se! F***, me desculpa! Vamos lá, muda, muda! F***, me desculpa! F***, me desculpa! F***, me desculpa! F***, me desculpa! F***, nós temos que ir. F***, eles nos derrubaram aqui! Eles me disseram que eu não quero dizer. Quem derrubou você? Eles derrubaram a derrubar e deixaram nós aqui. Eu não sei porquê. Eles derrubaram a missão e depois derrubaram ele? Não tem sentido. Gretchen! Você deve ir embora. Ei! Eu vou morrer! Não, por favor! Fique à minha mãe! Fique à minha mãe! Fique à minha mãe! Fique à minha mãe! Eu não posso morrer assim! Eu não posso morrer assim! Fiquei a estuda. Fiquei a estuda. Um par de minhas caixas. . . . . . Sim, achei! Agora vamos sair deste pedaço de burro! Vá para o balcão! Eu ouço vozes! Sim, eu ouço vozes! Oi pessoal! Oi pessoal! Eu estou aqui! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso!